Com você ligado no Sport TV e no PFC, bola em jogo, começa aqui no Recife, bola rolando para Sport Havaí. 0x0, 1x0, 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 bola viaja na área, o toque de cabeça para o gol, Igor, gol do Sport, aos 11 minutos do primeiro tempo, de cabeça, Igor. Depois do escanteio cobrado por Fumagalli, o zagueiro do Sport, veja de novo, toca de cabeça, bola bate na trave e vai para dentro do gol. Não deu para o Eduardo Martini, o Sport sai na frente, Igor, ele que dá dois passos para trás para acertar a bola, dar uma cabeçada forte para o gol. Com defesa para o Eduardo Martini, está na frente o Sport, Igor, faz a festa do torcedor aqui na Ilha do Retiro, o André Lofredo. Aí o escanteio cobrado, o desvio para o gol! Gol do Havaí! Festa dos catarinenses aqui na Ilha do Retiro! O escanteio cobrado, vamos ver de novo. De pé esquerdo aí a batida, o toque, gol contra! Um desvio no meio do caminho, contra o próprio gol! Acho que foi do Dé, irmão. Tentando identificar aí, camisa 26, o do Dé. Tocou de cabeça, jogou para dentro do próprio gol e de cabeça, só que com gol contra, o Havaí empata a partida. Aqui na Ilha do Retiro, o Magali ajudou ali na marcação, roubou a bola, o Dé recebe no meio, entrega para o Helder Granja. Vai passar no Igor, ele prende, tenta o chute, bate cruzado, joga para fora. Como é bonito você ver, né? A participação desse terceiro zagueiro ofensivamente. Lançamento para o Willian, a bola é boa, dentro da área, a chance do chute na rede pelo lado de fora. O Magrão cresceu ali, fechou o ângulo para o Willian. Reveja o lançamento. Veio de trás, em velocidade. Posição legal, a bola quicou na frente dele, bateu forte. Toscou o canto. Chuta com força o zagueiro do esporte. Vai ficar a cobrança para o Fumagalli, por cima da barreira, Eduardo Martini. Espalma o goleiro do Havaí. Uma bola venenosa, não veio com força, colocada por cima da barreira. Conseguiu chegar o Eduardo Martini. Reveja aí a cobrança do Fumagalli. Tما ele. O que aconteceu? Se inscreve. Se inscreve. Obrigado.